Olá pessoal, Mauro Camargo, criador do embaixador do churrasco.com.br e do curso online Churrasco na Prática. Hoje vamos falar aqui sobre um churrasco bem econômico, que é um churrasco à moda uruguaia. Curte o vídeo aí que vamos dar sequência. Vamos fazer aquele churrasco em conta, aquele churrasco de até 5 reais, choripã. Linguiça assada com a cebola, o tomate, o molhinho e o pãozinho. Sucesso. Vamos ver como é que vai dar. Olha só. Então, 1 kg, 12 pedaços, geralmente. Vamos ver se fecha aí. Pegamos ali uma linguiça boa, que não fala mal de ninguém, de puro porco. Vamos ver se fecha a conta dos 12 pedaços, 1 kg. Na minha época de açougueira era assim. O cara tem que conversar com açougueiro, montar como é que está a vida, tudo direitinho. Ali, bem certinho, quase 1 kg. Aí. Fechou. 11,40. 12 pedaços. Aí o tomatinho não muito verde, nem muito maduro. Aí, esse é o ideal. Aqui já está muito para o molho. Aí. Como se diz no Rio Grande do Sul, meio palma e tijolo, né? Aí, tomatinho. Firme, né? Cebola. Vou pegar 12 pães. Show de bala. Muito obrigado. Mônio inglês. Mônio inglês. E fechou o show de pan. Aqui, aqui, velho. Aqui, tem que ser barato, velho. Olha aqui. Deu para todo churralho, cara. Fechou? Aí. Vou pegar o carvão, então. O carvão é o grande vilão da panada. R$8,00? Não. R$10,00. R$9,98. R$10,00. R$10,00 de carvão. De choripã. R$9,98. R$9,98. R$10,98. Tá bom. Churipã. Vamos ver quanto sai. R$10,98. R$37,00 e alguns centavos. Sempre lembrando de tirar aqui a marca O plástico não vai no fogo No segundo andar Bem paradinho para dar uma firmada no espeto Então picamos a cebola aqui A cebola, o tomate E vamos colocar na churrasqueira Para dar aquela quebradinha Aí quando der uma soltadinha Eu vou largar o molinglês Um pouquinho de sal e molinglês Para fazer o recheio do nosso choripan Um salzinho agora no tomate e na cebola Dar uma soltadinha no líquido E o molinglês Para preparar o nosso choripan Já deu a quebradinha Já vou puxar a brasa para dar uma esquentadinha de leve no pão Aqui então já deu aquela assadinha no tomate e na cebola E agora já podemos ir esquentando o pãozinho para ir montando Vai ser um pão por pessoa E cada pessoa ali põe maionese se quer, se não quer É só linguiçinha com pão Abriu Churrasco Bem em conta Aí colocamos na churrasqueira Então aqui na grelha Então agora vamos tirando aqui O pãozinho está esquentando ali A linguiçinha está pronta Aí Nós vamos largar uma maionesezinha Linguiçinha Cebolinha Tomate Está feito Aí Montadinho o choripan Tchau 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 Tchau